Fala, galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer coisa, aproveita e já se inscreva, certo? Meu nome é Camille Villela, muito prazer, eu sou professora de inglês, criadora do método Fluência 30x9, e eu adoro, simplesmente adoro, e eu sei que vocês também adoram, então hoje a gente tá aqui pra mais um React. Vamos ver alguns vídeos aqui da Bruna Marquezine estreando essa carreira internacional com um filme novo da DC, Blue Beetle, o Besouro Azul. Eu fico muito feliz que a Bruna Marquezine tá dando esse passo, né? A gente já, inclusive, fez dois reacts diferentes aqui, do Wagner Moura e também do Rodrigo Santoro, né? Envolvido aí, a gente tá falando mais de atores e atrizes, mas a gente tem músico, modelo, né? A gente tem Kiko Loureiro, guitarista do Megadeth, que é brasileiro, temos Gisele Bittin, também temos Maísa, temos um monte de gente que a gente já fez o react aqui. Se você gosta desse conteúdo, eu vou deixar aqui no card pra você conferir os demais vídeos, e se você já tiver alguma sugestão, já deixa aqui nos comentários, porque eu faço o que vocês me passam, certo? O Wagner Moura eu trouxe porque vocês pediram, o Rodrigo Santoro também, e hoje não é diferente. Bruna Marquezine na área. Mas assim como eu já falei antes da gente começar, você já se inscreve, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário com as sugestões do que você quer ver aqui no canal, porque, igual eu falei, produz os vídeos aqui pro canal de acordo com o que vocês me pedem, então escreve aí. Vamos nessa. Bom, então vamos lá, eu selecionei dois vídeos diferentes, um que é o trailer oficial do Blue Beetle, né, e outro que é uma entrevista que ela deu, mas a gente só vai ver alguns pedacinhos, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo, tá bom? Então primeiro a gente vai pro trailer oficial. E aqui no trailer eu vou dar uma passadinha e vou só escolher os momentos que ela aparece, porque senão eu acho que pode pegar os direitos autorais, tá bom? Então deixa eu só dar uma olhada aqui primeiro. Pera aí, olha que maravilhosa! Guarda isso com sua vida, mas não abrime isso! Guarda isso com sua vida, mas não abrime isso! Guarda isso com sua vida! Adoro! Vamos de novo, vamos de novo! Guarda isso com sua vida, mas não abrime isso! E olha só, vamos voltar nessa estrutura aqui que eu gostei do exemplo. Guarda isso com sua vida, então guarde isso, proteja isso com a sua vida. Guarda isso com sua vida, mas não abrime isso! Quantas vezes já me perguntaram sobre essa estrutura, né? Do not, se a gente pode usar separada e tudo mais, e qual que é a diferença de usar don't, por exemplo. E é a forma e o peso que você dá pra frase. Don't open it funcionaria também, mas do not open it, mas com a forma de falar, né? Ela tá enfatizando. Não abra, é uma ordem. Do not open it. Não abra isso, não abra a caixa, tá bom? It, no caso, seria essa box que ela tá entregando para o rapaz. Ok, ok, vamos voltar aqui. Então, é chamado, isso aqui é o Scarab. E Scarab é escaravelho. Inclusive, um dos meus livros favoritos, quando eu era criança, era o escaravelho do diabo. Se alguém sabe aí, ó, da série Vagalume, se você sabe do que eu tô falando, comenta aqui embaixo. Mas, it's called a Scarab. Então, é chamado de escaravelho, que é um tipo de bug, né? Que é o... um tipo de besouro. It's some kind of world destroying weapon. It's some kind of... It's some kind of... É um tipo de, né? World destroying weapon. E essa estrutura é interessante a gente observar aqui, que tem o hífen no meio, né? Então, geralmente, quando a gente tem o adjetivo de duas palavras, que é esse caso, que é uma arma destrutiva, né? Que pode destruir o mundo inteiro. World destroying vem com o hífen no meio, tá bom? It's designed to protect its host. Então, it's designed to protect its host. Então, ele foi feito para proteger o seu hospedeiro, o anfitrião. Ou seja, se você leu o escaravelho do diabo, você sabe do que eu tô falando. É facinho de lembrar. Então, esse besouro, ele entra dentro da pele da pessoa, né? Nesse livro aí que eu tô falando que eu li. Mas host é isso. Então, até mesmo quando você vai dar uma festa, when you're gonna throw a party, ok? Você é a pessoa que tá recebendo todo mundo, você é o anfitrião, né? Mas nesse caso, como a gente tá falando do escaravelho, desse besouro, o host é a pessoa que vai ter o contato com ele. Então, ele é feito para proteger a pessoa que é o seu anfitrião. E olha que interessante. Esse it, tá vendo que não tem apóstrofe? Porque é o seu. O seu o quê? O anfitrião, o seu anfitrião, o anfitrião do escaravelho. Então, às vezes ele faz o que você quer, às vezes ele não faz, né? Vai fazer algo que você não quer, olha só. Perfeito. Então, aqui, nesse exemplo legal, vê que ela não repete a mesma estrutura, né? Então, às vezes ele faz algo que você quer, e às vezes ele não faz. Ela não repete a frase em toda, ela não fala, e às vezes ele não faz o que você quer, né? Não é isso, é só um pedaço. Senão a frase fica muito redundante, muito comprida, não precisa de tudo isso. Ok, eu não vou colocar aqui o trailer inteiro, vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem assistir, tá bom? Porque igual eu falei, às vezes pode pegar os direitos autorais. Agora vamos para a entrevista. Então, a entrevistadora perguntou como é que foi o momento que ela descobriu que ela ia participar do Blue Beetle. Aí ela falou, a lot of crying, né? Muito choro. Então, é claro que ela estava bem emocionada, e quem não, né? Quem não ficaria neste planeta Terra de receber uma notícia dessa? Então, ela gaguejou ali no começo, mas aí, quem não gaguejaria? Ela é a Bruna Marquezine, né? Então, eu me sentiria muito grata, né? Se isso fosse verdade, que foi a forma que ele perguntou para ela se ela gostaria de ser a Jenny, que é a personagem que ela tem o papel. Então, esse é, inclusive, é uma dica aí. O papel que ela atua, né? Que ela tem no filme. Yeah, I was just super excited. Coming from Brazil, this is not... Yeah, I was super excited. Né? Eu estava super animada. Coming from Brazil. Something that I'm... That happens all the time that I'm... Interessante. Vamos voltar aqui. Yeah, I was just super excited. Coming from Brazil, this is not something that I'm... That happens all the time that I'm used to. Interessante. Ela ia para um lugar, ela mudou de ideia, e depois ela completou o que ela ia falar, né? Então, ela falou, coming from Brazil, né? Vindo do Brasil, that's not something that is normal. Ela poderia ter falado, ou that I'm used to, that is common, you know? Ela poderia ter falado essas coisas, aí ela mudou. Então, coming from Brazil is not something that... Um... Um... Happens all the time. Ela ficou com a ideia de ir com o discurso para outros caminhos, mas ela falou, It's not something that happens all the time that I'm used to. Então, né? Só houve uma troca ali da ordem das coisas, que eu acho que ela quis dizer, Coming from Brazil, that's not something that happens all the time, and that I'm used to. Né? Mas é claro, no meio de uma entrevista ao vivo, às vezes a gente dá uma emboladinha e faz parte de tudo. Faz parte. Não que ela não saiba. Tá claro aqui que a questão não é se ela sabe inglês ou se não sabe, se ela consegue falar ou não consegue. Claramente essa não é a questão, mas é só para mostrar que se a Bruna Marquezine está passando por isso, E às vezes se ela pode se confundir na hora de montar uma frase, você também pode. Tá? É essa a ideia aqui desse react. Não é falar mal do inglês dela ou da forma que ela falou, porque não tem nada o que falar aqui, Mas é para você ver que se pessoas que estão na tela de Hollywood e do mundo inteiro falam inglês dessa forma, Você não tem que ter medo de falar, você não tem que ter medo de praticar, Você não tem que ter medo do que as outras pessoas vão achar do seu inglês. Tá? Então tá. Perfeito. Então foi um momento muito emocionante e muito bonito. Experiência gostou de estar lá. Foi ótimo, foi incrível. Nós tivemos um ótimo momento. Nós conseguimos ver uma versão extensiva do trailer. Eles falaram aqui que no evento que eles estão, que foi incrível, que eles tiveram a oportunidade de ver uma versão estendida do trailer. E ele falou que ele desmaiou porque ele não lembra de nada. Ele não lembra de nada porque ele desmaiou de emoção, né? Como você tem a sua Blue Beetle. Comitada, eu estou comitada. Eu fiz a minha Blue Beetle agora. Eu estou comitada, eu estou comitada. Tipo assim, eu comprei a ideia. Oh, isso é incrível. E a entrevistadora fez as unhas de um estilinho meio Blue Beetle. Você está em defesa, né? Ok, eu estou fazendo isso para a premiere. Aí ela fala, I'm doing this for the premiere, né? Eu vou fazer essa unha para a estreia. Anything food. Anything Brazilian food. Anything Brazilian food. Ela perguntou o que eles fariam se eles pudessem ter esse poder, né? Do Blue Beetle aí de transformar o que quisesse na ponta das... Quer dizer, nas palmas das mãos. E aí ela falou, igual a ele, que teria qualquer coisa relacionada à comida. À comida brasileira. E olha só. Ela falou, anything Brazilian food. Então, qualquer coisa que fosse relacionada à comida brasileira. Anything Brazilian food. Bruna, você é um personagem original? Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, não tem uma Jenny no... Sim, você... Então, bem interessante que eles estão falando um pouquinho aqui sobre o filme, sobre os personagens e tudo mais. E aí o Cholo falou que o personagem tem um apoio familiar muito forte. E ela complementou falando. Como qualquer latino que eu conheço. Como qualquer latino que eu conheço. Você não consegue fugir da sua família. Você não consegue fugir da sua família. Você não consegue fugir da sua família. Nessa hora eles estavam explicando que basicamente toda a equipe é feita de latinos. Inclusive o diretor é latino também. O Caching é latino, né? Os dois são latinos também. Então, assim, muito interessante. Dominando Hollywood. É isso. E aí, gente? O que vocês acharam? Eu roubei o fone do meu marido pra poder fazer esse vídeo. Porque o meu quebrou. Mas tem muitas considerações que eu gostaria de fazer neste momento. A primeira coisa é que é simplesmente incrível ver a Bruna conquistando esse espaço internacional. Assim como eu falei no começo do vídeo. E eu gosto muito, gente, de trazer um pedaço de entrevista. E o trailer. Ou qualquer material que já tenha do filme, da série. Que a pessoa em foco, né? No caso, tá participando. Pra gente ver a diferença. Tanto no tom de voz. Quanto na pronúncia. Na forma de se comunicar. Pra ver que são pessoas normais. Fazendo um trabalho excepcional. Certo? E por que eu tô falando que são pessoas normais? Porque a Bruna também teve que aprender inglês. Porque o inglês não é o primeiro idioma dela. Então, ela teve que se dedicar àquilo. É claro que todo mundo tem oportunidade. Todo mundo tem um contexto. Todo mundo tem uma história diferente. E a gente tem que levar isso em consideração. Mas é um lembrete pra gente ter essa diferença, né? Da Bruna dando a entrevista. E da Bruna na tela. Mas não só nesses dois contextos diferentes. Mas a gente também pode levar isso como incentivo. E como uma motivação extra. Né? Algo que a gente possa olhar e falar. Poxa vida. Se ela conseguiu, por que eu não vou conseguir? Ou até mesmo o Rodrigo Santoro. Como o Wagner Moura. Como o Kiko Loureiro. Como a Maísa. Como a Gisele Bittin. E como qualquer pessoa que você, né? Tem aí como inspiração e tudo mais. É claro que a gente tá tendo aqui. O meio é o inglês. Né? E a gente tá aqui pra estudar. E pensar. E refletir nessas coisas. Mas é sobre isso. É ver que se essa pessoa conseguiu. Você também consegue. Ou se ela conseguiu fazer isso. Neste ramo. Você pode fazer o que você quer em outro ramo. No ramo que você quer. Mas é claro que pra Bruna que começou. Lá quando ela era criancinha. Que todo mundo viu a Bruna começando na TV. Eu vi a Bruna começando na TV. Desde lá até agora. O que que ela fez? Como ela se preparou pra esse momento? Né? Eu acredito que se você é ator. Atriz. Se você quer estar nos palcos. Ou se você quer estar na frente das câmeras. Tem que ter um preparo. Né? Então assim. Não é só a carreira dela como atriz. E tudo que ela fez até agora. Mas é o trabalho que ela teve que desenvolver no inglês também. Pra se comunicar. Pra entrevistas. Na hora da gravação. Nas conversas dos bastidores. Eu adoraria ver ela interagindo com o pessoal nos bastidores. Eu não sei se ela gravou. Se ela podia gravar. Mas depois. Eu vou continuar acompanhando, né? O trabalho dela. Pra ver se ela libera alguma coisa. Se ela liberar alguma coisa. A gente vem reagir aqui de novo. Vem aprender inglês com ela aqui de novo. Porque eu acho que é super válido. E no caso da Bruna. Eu não sei se pra esse papel. Ela teve algum tipo de acompanhamento, né? De algum coach. Em relação a pronúncia. Esse tipo de coisa. Ou se foi só ali no direcionamento. No set de gravação mesmo. Do diretor e tudo mais, né? Fico muito curiosa. Na verdade. Pra saber. De verdade. Mas. Enfim. Fica aí, né? Vai ficar a curiosidade pairando aí. Se alguém souber. Coloca aqui embaixo, tá? E é isso, guys. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que ele ficou mais curtinho do que os demais. Mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixar o seu joinha. E também deixar o seu comentário. Qual que é a próxima pessoa que você quer que a gente traga aqui pro canal? Qual que é o próximo react? Ou qual que é a próxima música? Qual que é a próxima dúvida que você quer que eu responda? Deixa aqui embaixo. Combinado? Então é isso. So, thank you so much for being here with me today. And I hope to see you on the next one. Bye!